A palavra bola tem alguma vogal A? Faz um tração nela. Tem alguma vogal E? I? O? Faz um tração nela. U? Tem alguma consoante B? B de bola? Olha aí. Faz um tração nela. Tem alguma consoante C? D? F? D ou não? G? H? G? L? Segure ela. N? N? P? Q? R? C? T? V? C? V? X? Z? OK. E aí?